Você que está procurando apartamento aqui em Guarulhos, que é um lugar gostoso, acaba de encontrar a Vila Galvão, o seu residencial Goldenville. Bom, faça acesso pela Timóteo Penteado, pela Fernão Dias, pela Dutra, próximo ao Shopping Internacional Guarulhos. Você está ao lado do Esporte Clube Vila Galvão. E é uma rua gostosa. Aqui o seu apartamento, que será entregue dentro do projeto já previsto daqui a 17 meses. E olha só que gostoso. Sendo um apartamento de dois dormitórios pra você, com um ótimo acabamento. E olha a metragem, 52 metros quadrados. Venha conhecer o apartamento modelo decorado, que está demais. E o forte é o lazer que eles estão desenvolvendo pra você. Todas as áreas comuns serão entregues equipadas e decoradas, como salão de festa, salão de jogos, salões de ginástica, praça da criança, sala de recriação infantil, sala pra garotada, sala de juventude, biblioteca, sala de estudos. Você tem cozinha gourmet, home theater, fraudário equipado, salma com sala de descanso, quiosques com churrasqueira, playground, quadra esportiva, pergolado. Tudo isso pra você, pra curtir bastante com a sua família. O seu apartamento será entregue já com telefone e detalhe, o banheiro já com aquecimento. E olha só que gostoso, a condição de pagamento pra um apartamento como esse. A partir de R$ 48 mil, 100% financiado com a Caixa Econômica Federal, zero de entrada. Usa seu fundo de garantia, que é moleza maior que essa. Venha pra cá agora, que você com certeza vai fechar um ótimo negócio. Rua 24 de outubro, entre a Rua da Glória e a Rua da Paz, aqui na Vila Galvão, em Guarulhos. É realização Gold Farb, vendas Lopes, 6453-4547. E detalhe, o apartamento tá demais, o projeto é bárbaro e a garagem ainda por cima é no subsolo. Venha, o condomínio fechado, com segurança pra você aqui em Guarulhos. Golden Vida. Galvão Galvão